Estou indo para o Ibirapuera, para a quinta. Ah, abriu a mão, estava desligado o carro lá. Estou indo para a quinta. Estou indo para a quinta. Nossa, ele escutou, ficou bravo! Rapaz, calma, eu já não gosto, eu não gosto, não gosto. Rapaz, calma, eu já não gosto, eu já não gosto, eu já não gosto, eu já não gosto, O Brasil é um ciclo elétrico. E aí E aí a gente vai fazer lá de correndo eu já sabia né pouco abriu para nós mas é pedestre eu vou ter que ter Oduação Fiz a paulista pela vista Ó, a gente saiu da Lapa e viemos aqui para o Parque de Irapuera, só que não foi o caminho que eu vi na pista, né, só a Henrique Chama, a Avenida Brasil, então vamos ver se o cara vai parar, ó, né, gordinho, o Vitor estava gravando e parou, né, viadinho, não, não pode falar assim, desculpa, desculpa, não pode falar assim, um cidadão brasileiro que eu não conheço, né, cara. Lá por trás não vê ninguém, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, vai ficar tudo bem.